Bom dia! Já falei que a gente tá indo lá pra CP Plus 2018? Bom dia! Você tá gravando aí? Tô! Pô, eu também agora tô aqui Caraca, eu quero dar dinheiro aqui A gente já tá aqui na sala de imprensa Todos os profissionais já chegando aqui com duas horas de antecipação E eu tô esperando o Cade e o Emanuel pegarem suas credenciais E o Douglas, né? E vamos ver o que rola na feira hoje Ô Douglas, pô, me atrapalha, pô Sai daí, pô! A gente profissional, onde é que você vai, pô? Isso aqui é muito confortável Isso aqui é muito confortável E a gente profissional, né? A gente profissional, né? A gente profissional, né? A gente profissional, né? E aí 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 Eu acho que eu vou comprar, trocar de leite Uma cinquentinha aqui Eu achei uma cinquentinha E aí Sério E aí E aí E aí E aí E aí Saindo lá tentar achar, vamos lá para o Outlet, ver se a gente faz alguma compra. Vou embora. Fui! E aí? E aí? Foi! E aí? E aí? E aí? E aí?